Da janela, as ruínas, em casa. Apanhei a chave e a levei ao fecho. Ao leve toque e a porta se abriu. Relutei em adentrar apesar do frio. Precavido decidi por alguém chamar. Ansioso só dois nomes consegui falar. Mãe, pai, sou eu, acabei de voltar. Logo seus túmulos pude avistar. No escuro busquei em casa adentrar. Angustiado e sem nada para iluminar. Mal vislumbrei o fogão e a pia. Fazer algo só à luz do dia. Sentado esperei que amanhecia. Sentia fome, frio e cansaço. A chuva castigava o telhado. Sentia seguro por estar abrigado. Faíscas brilhavam os vãos no telhado. Me amparava na mochila abraçado. Magoado por só ela ter restado. Adormeci cansado. Na parede encostado. Sonhando o tempo já acabado. Acordei com a luz nos vãos do telhado. O dia tinha clareado, imaginei o passar. Fogão aceso, café passado e bolo assado. Percebi a casa bem arrumada. Utensílios de cozinha e pote d'água. Obilha limpa e conservada. Mantimentos e lenha no fogão. Roupas de cama, mesa e banho. Tudo parecia real e estranho. Na casa um vulto me observava. Na minha partida ficará incomodada. Era a bela garota que me esperava. Não entendi sua presença. Disse que minha mãe na doença. Lhe pedirá para em casa me esperar. Então ela disse com emoção. Que atenderá a minha mãe. E a seu próprio coração. Aproximei dela sem nada falar. Fechei os olhos ao lhe abraçar e beijar. Feliz por ter enfim encontrado o meu lar. Narrativa poética musical da vida. Seus percalços e benesses. Como a solidão e a esperança. Em casa. Narrado revisado. Reescrito por José S.S. Almeida. 27 de maio de 2016. Músicas barra vídeos barra fotos. Acervos livres. Google barra YouTube. YouTube canal José S.S. Almeida. Subscrever. Google canal José S.S. Almeida. Subscrever. Linha do tempo. Facebook José Sebastião Silva de Almeida. Adicionar. Facebook página contos. Descontos. Curtir. Facebook página versão José Salmeida. Curtir. Twitter canal José S.S. Almeida. Curtir. Narração. Bing. Software. MS Movie Maker.